O canal DRI DRI Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Hoje é primeiro de abril, o título Ouvindo a Deus. Leitura bíblica Salmo 29, versículos 1 a 11. Versículo em destaque, Marcos 4, 23. Jesus disse, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos tomar muito cuidado para discernir entre o que realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. É muito comum dizer que tomamos alguma decisão baseados na vontade de Deus, quando na verdade era a nossa vontade que estava prevalecendo. Há quem diga, Deus falou comigo, mas será que foi Deus? Como identificar a voz de Deus em meio a tantas vozes que diariamente falam ao nosso ouvido e coração? Corey Ten Boom escreveu algo muito esclarecedor sobre esse assunto. Você pode perguntar, como podemos reconhecer que é a voz de Deus que nos fala? Respondo com outra pergunta. Como você conhece a voz das pessoas que lhe são queridas? Você as reconhece porque sempre está ouvindo suas vozes? Ouça sempre em obediência para distinguir a voz de Deus, ainda que ela seja bem suave. Pai, ajusta nossos ouvidos para ouvir tua voz. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais saberemos identificar a sua voz e teremos a certeza de que Ele falará conosco. A vontade dEle jamais será contrária ao que está em sua palavra. Por exemplo, Deus nunca pedirá para você mentir. Buscar a Deus e dispor-se a ouvi-Lo é uma demonstração de amor. Ignorá-Lo e fazer de conta que não está ouvindo a sua voz é uma atitude de desprezo muito perigosa. Isaías disse, O Senhor me acorda manhã após manhã. Desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Ele abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Está em Isaías, capítulo 50, versículos 4, bem 5. Como um Pai amoroso, Deus se aproxima de nós. Ele fala conosco. Sua palavra é direção, proteção e alegria. Ao ouvir a sua doce voz, seremos conhecedores do querer do nosso Deus e da sua soberania. E ao obedecer a sua palavra, que expressa a sua vontade, seremos levados a um relacionamento íntimo com o Pai. E como consequência, é um relacionamento de amor e de perdão com o nosso próximo. Por onde você andar, uma voz nas suas costas dirá a você, Este é o caminho. Sigam Isaías 30, 21. Você ouviu Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Acesse rtmbrasil.org.br Acesse rtmbrasil.org.br